Queria só avisar a Inês do seguinte, dizer que quer subir o salário mínimo nacional e depois aceitar, apoiar um governo em que tem o PSD a dizer que o quer congelar e a iniciativa liberal a dizer que quer abolir o salário mínimo nacional é impossível. É por isso que é preciso clareza sobre o que se vai fazer no dia seguinte. Ou seja, viabilizar esquerda ou direita, veja bem, ou tem investimento público para as alterações climáticas ou não tem, ou aumenta o salário mínimo ou não aumenta, ou protege o Serviço Nacional de Saúde ou não protege e é à esquerda que estão as soluções para o Serviço Nacional de Saúde, para o salário mínimo nacional, como para o clima. Uma proposta muito concreta. Nós precisamos até 2030 de fazer um grande caminho. Há uma economista que lançou um livro recentemente em que explica como nós podemos fazer tão mais do que temos feito fazendo uma pergunta tão simples que se aplica, por exemplo, à resposta à Covid como às alterações climáticas. Se conseguimos pôr uma nave em Marte, como é que não se conseguimos acabar com o petróleo e as indústrias poluentes? E é esse caminho, essa missão 2030, que eu sei que nós podemos trabalhar juntas e que é tão difícil e precisa de tanta clareza. Dou-lhe um exemplo sobre investimento público e determinação pública para não ficarmos à espera de um mercado que nunca vai chegar e nunca vai resolver nada. Portugal está atrasado na produção fotovoltaica descentralizada. Se nós investirmos 450 milhões de euros em produção fotovoltaica nos edifícios públicos, conseguimos ter 500 megawatts e ao sexto ano já conseguimos recuperar todo o investimento porque reduzimos os custos de energia em 80 milhões de euros ao ano. Se criarmos também um projeto de investimento para sistemas comunitários de produção fotovoltaica em que o Estado apoia as comunidades, por exemplo o condomínio, a ter esse sistema, conseguimos com um investimento público que depois, com a poupança nos custos de energia, consegue ao mesmo tempo remunerar o investimento público que foi feito, tem 8 anos paga-se, ao mesmo tempo quem tem a produção consegue baixar a energia. e outras é que não estão.